Uma viagem para combater a doença. Estes dois médicos vão aonde o atendimento de saúde tem dificuldade de chegar. Nós temos feito um trabalho bastante grande desde 2009 em relação a demonstrar o número de casos no estado do Pará, em relação a demonstrar a endemia oculta que nós continuamos tendo em grande quantidade. Os dois representam a sociedade brasileira de rancologia e a doença que eles tratam... Ranceníase. Ranceníase. O que é essa doença? Então, ranceníase é antigamente conhecida como lepra, né? O estigma da lepra é aquilo que a gente antigamente, você falava em lepra, pensa em quê? Pensa na pessoa que o dedo caiu, que a mão caiu, que o pé tem um ferimento, etc. Por falarem antigamente, há 90 anos era inaugurado um complexo conhecido como Santo Ângelo, construído para abrigar doentes ou pessoas suspeitas de contrair a ranceníase. Hoje, o Hospital Dr. Arnaldo Pessuti Cavalcante abriga somente ex-pacientes. O passeio pelo complexo faz seu magoga voltar pelo menos meio século de vida. Datena, aqui no Centro de Reabilitação, em Jundiapeba, no interior de São Paulo, olha só quem a gente conheceu. Seu Alcides Magoga, 83 anos e dono de uma lucidez incrível. Quer ver só? Tudo bom, seu Alcides? Tudo bom. Quando o senhor chegou aqui? 2 de setembro de 61. Quando que o senhor nasceu? 12 de 12, de 34, 8 horas da noite. O ano que o senhor se casou? Eu casei em 63. Nas primeiras décadas do século XX, milhares de doentes foram obrigados a viver aqui, isolados da população. Antigamente não tinha cura, né? Então, nos últimos 40 anos, o esquema deu uma melhorada, né? Assim, diminuiu muito o número de rancenias e no mundo. Mesmo assim, o índice do nosso país é alarmante. O Brasil é o segundo país em casos de rancenias e no mundo. 25 mil por ano. E a preocupação dos especialistas é que esse número pode ser maior. Na realidade, nós temos, em média, 5 a 6 vezes mais casos de rancenias do que está hoje oficialmente publicado pelo Ministério da Saúde. A doença é tratada gratuitamente em todo o Brasil. E o medicamento no país é usado há mais de 40 anos. Bem antes disso, seu Magoga já tinha se internado no hospital. Quando o senhor chegou aqui, como é que era o hospital? Tinha muito mais pacientes? 4 mil pessoas, tinha aqui no hospital, mais ou menos. Jovem e com muita disposição, começou a ajudar na enfermagem. Depois mudou de emprego. Nós era barbeiro, eu e o outro colega. O passeio pelo complexo faz seu Magoga voltar pelo menos meio século de vida. Naquela época, como ele gosta de lembrar, era o galã do pedaço. De topete e olhos claros, gostava de seduzir. Até que acabou encantado pela Dona Edith. Casou-se, constituiu família. Hoje, leve uva. E uma das maiores paixões passou a ser esta menina sorridente. A bisneta Ananda, de 7 anos. Dos parentes atuais, ninguém contraiu a rancenias. Diferentemente dos irmãos dele. Que também tinham a doença. Na verdade, todos nós já entramos em contato com a rancenias. Só que 90% da população tem defesa contra esse bacilo. E esse bacilo é um bacilo muito lerdo. É uma bactéria muito lenta. Naquele tempo, quando seu Magoga descobriu que estava doente, não existiam os recursos atuais. E ainda hoje, além de exames laboratoriais, para detectar a ranceniais, também é preciso uma análise clínica minuciosa. O paciente tem que ser examinado pelo médico assistente, o que não é simples e é uma consulta que demora um pouco mais. Então, você tem que parar com o paciente, conversar com o paciente para saber desde quando ele está assim, o que ele está sentindo, se em outras áreas tem isso, para poder partir para essa avaliação clínica. Então, no meu ponto de vista, é uma consulta de pelo menos 30 minutos. O nosso passeio continua até um lugar emocionante. Durante 13 anos, seu Magoga se dedicou a uma profissão que trouxe muita realização a ele. Um trabalho de excelência, que inclusive foi reconhecido pelo Centro de Reabilitação. E hoje, leva o nome dele. Espaço da Beleza Alcides Magoga. E aí, seu Alcides, seu Magoga, gostou dessa homenagem? Ah, e para mim é uma satisfação muito grande, né? Aos poucos, o habilidoso barbeiro foi se conformando e com parte dos dedos comprometida, teve de abandonar o salão. A ranceníase é uma doença que acomete mais os nervos sensitivos, tanto para o calor, para a dor, para o tato, para depois, na maioria dos casos, ser acometido o nervo motor. Seu Magoga deixou a barbearia, mas seguiu em frente e encontrou uma maneira de se adaptar. Eu faço tudo com a mão esquerda, a mão direita e apoio. E nesse tudo, inclui comer uma boa feijoada, fazer a barba, E é claro, se dedicar à religião. Eu peço a bênção, meu Deus, a bênção, meu Jesus, e peço, Pai, meu Deus, dá uma boa noite para as crianças. Enquanto o Seu Magoga segue rezando, os dois médicos continuam no propósito abençoado. Viajar pela Amazônia para tratar pacientes que contraíram a doença, na luta para tirar o Brasil da liderança, no ranking mundial da ranceníase. Amazônia